Fala meu povo, beleza? Olha aqui de novo o Luciano Matos na área hoje, dia de informar os concursos de carreiras policiais e concursos que eu acho relevante passar a informação pra vocês aí que estão com editais abertos. Vamos lá? Antes, já sabe o que tem que fazer, clique no gostei, se inscreva no canal no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo, é de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Se for um concurseiro iniciante, me peça agora um cronograma de estudos através do e-mail canal Luciano Matos arroba hotmail ponto com, chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir o cronograma de estudos, vou deixar aqui abaixo nos comentários, né, fixo aí, um cupom de desconto para curso online da PM da Bahia, pra soldado, pra oficial, PM de São Paulo, PM de Santa Catarina e por aí vai. São muitos cursos aí, tá certo? Cupom de desconto aqui abaixo, fixo nos comentários. Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, né? Polícia Militar de Santa Catarina, para o cargo de soldado, lembrando, nível superior completo, remuneração R$ 4.845,82, exige-se CNHE, idade 18 a 30 anos. As inscrições vão até o dia 22 do sete, né? Apertado aí, então corra, tá certo? Corra aí, que o prazo de inscrição, né, 22 do sete, agora de 2019. Então, corra, tá beleza? SFX, né, pra oficial complementar aí do Exército Brasileiro. Acho importante aí passar essa informação, né, informar aí que esse concurso tá com edital aberto, né, pra você ingressar aí no Exército Brasileiro como oficial, lembrando que tem vagas aí para Direito, Informática, Comunicação Social, Magistério, né, Ciências Contábeis, Administração, Enfermagem, Medicina Veterinária. A idade, até 36 anos, né, lembrando que as inscrições vão até o dia 2 de agosto, agora de 2019. Provas, né, previstas aí para o dia 15 de setembro. Então, corra aí, tá beleza? Lembrando que tem previsão aí, né, de concurso aí pra Polícia Militar da Bahia, soldado e oficial, né, já foi autorizado aí, já fiz vídeo informando sobre isso, né, previsão também pra Polícia Civil da Bahia, né, para o cargo de delegado, escrivão e investigador. Também previsão pra Polícia Civil do Alagoas e Polícia Civil do DF, tá beleza? Compartilha esse vídeo aí no seu grupo de estudos, né, porque informações, informação aí nunca é demais. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto, valeu! Forte abraço, tamo junto, valeu!